Aos poucos, os trabalhos vão aparecendo nas ruas do bairro da Torre, que será beneficiado com bloqueteamento. Quem passa pelas ruas já percebe a presença dos trabalhos. É que Brasil Novo deverá receber pelo menos 17 quilômetros de pavimentação de vias urbanas, com a colocação de bloquetes e asfaltamento. O secretário de Finanças, Giovanni Lunelli, falou com nossa equipe sobre os investimentos que serão feitos em Brasil Novo. Nos próximos dias a população vai passar por algum transtorno, porque vai ter sua rua cortada, a frente da sua casa, a frente da rua na casa vai estar sendo cortada, não vai dar de entrar com carro, uma coisa e outra, mas é para quê? Para trazer o benefício tão esperado pela nossa população. Porque o nosso governo está aqui justamente para atender aquele anseio, aquele sonho antigo de quem mora aqui nessa região, neste bairro, e que de certa forma foi ficando um pouco esquecido durante o tempo que já viveram aqui. Mas hoje estão sendo aqui, estão sendo lembrados. É o primeiro bairro de Brasil Novo, no nosso mandato, que está recebendo essa infraestrutura de bloquete. E está aí a população toda de parabéns, sendo atendida da melhor forma possível. A prefeitura vai estar aqui, vai estar acompanhando a empresa, vai estar fiscalizando a obra para que seja feita da melhor forma possível e, de certa forma, intermediando os anseios da população para, da melhor forma possível, tentar minimizar os transtornos que vão acontecer durante essa grandiosa obra aqui para o bairro da Turma. A empresa responsável pelo serviço de bloqueteamento é a mesma responsável pelo serviço de revitalização do sistema de abastecimento de água na cidade. E o senhor Bernardino, que é o proprietário da empresa, explicou como tudo deverá acontecer. Já começou as obras, apesar de parecer muito volume pequeno de serviço, mas é que tudo isso segue um cronograma. Para a gente começar uma obra dessa, nós temos que fazer a topografia, nós temos que fazer o canteiro de obra, que isso já está sendo feito, a topografia foi feita e levantada. Depois vamos fazer a terraplenagem e drenagem. E, consequentemente, a última etapa da obra é a pavimentação propriamente dita. Por que são feitas todas as etapas? Para poder fazer coisa com uma coerência e com uma qualidade maior. É por isso. Nós estamos falando de uma rua que já é habitada, que ela tem algumas particularidades. Por exemplo, que a largura da rua prevê sete metros, de acordo com o projeto, feito, aprovado pela Prefeitura e também pelo Ministério, que é o detentor do recurso, Ministério da Integração, e algumas casas foram feitas, não por uma fé, mas por uma necessidade, às vezes um pouco na direção da rua, um pouco mais para dentro, mais para fora. Então, isso seria uma dificuldade que vai trazer um certo transtorno, porém a população, eu acredito tranquilamente, eu não quero nem cogitar problemas com isso, quando você está falando da dificuldade, do problema, nem quero cogitar isso como problema, porque o benefício depois disso é uma vontade que a população ficou com isso há tanto tempo, que ele não consegue ver o problema que isso vai causar, o transtorno vai causar. O benefício é muito maior do que o transtorno. Os serviços de pavimentação deverão dar maior conforto e mobilidade para a população, como explicou o prefeito Alexandre Nunele. Estamos aqui hoje nesta rua, uma das principais ruas que serão bloqueadas, que dão acesso ao bairro da Torre. Nós estamos com um volume de serviços de pavimentação, tanto em bloqueio como em asfalto, de 17 quilômetros para a cidade de Brasil Novo. Estamos começando a primeira etapa, que é neste bairro, que é o bairro da Torre, e expandindo esses serviços aqui para os demais bairros da nossa cidade. Temos 17 quilômetros aprovados, obras que devem ir até o final de 2019, melhorando a qualidade de vida de todas as pessoas, ter asfalto, ter pavimentação, melhoria de qualidade de vida e também uma política pública, um compromisso nosso, compromisso de campanha, também compromisso de governo, de melhorar as condições de vida, menos poeira, menos lama, garantindo mais tranquilidade para a nossa população. E hoje a gente está começando esse trabalho e que em poucos dias e meses a gente vai estar expandindo esse serviço nos demais bairros da nossa cidade. Portanto, aqui é o primeiro passo que estamos dando nesse grande empreendimento de melhoria da qualidade de vida do nosso povo através de pavimentação, fazendo assim com que a nossa população possa ter vida melhor, vida mais digna e com todos os direitos garantidos que é de ter melhoria de qualidade de vida morando nessa cidade tão querida que é a cidade de Brasil Novo. Com relação aos possíveis transtornos que a obra possa causar à comunidade, o prefeito pediu compreensão da população e disse que está à disposição para ouvir as demandas dos moradores. Sem dúvida nenhuma, toda obra, é importante que a população entenda, é que toda obra, principalmente obra de pavimentação, ela gera transtorno. É uma máquina trabalhando na frente da sua casa, é uma vala que vai ser cavada. Aqui toda a água vai passar por baixo, por canalização, não vai correr por sêmio, então vai cavar profundas valas, vai ter as chamadas bocas de lobo que não serão cavadas. Isso vai criar, sem dúvida nenhuma, alguns transtornos para a nossa população, que a gente pede, nesse momento, a compreensão da população por esses transtornos. No final, a política pública vai melhorar. Então, aquilo que a população se sentir incomodada nos procura, a gente vai até a obra, veja que, de melhor maneira possível, a gente crie menos transtorno para a população, lembrando que não tem como fazer uma obra dessa sem criar algum tipo de transtorno para a nossa sociedade, mas estamos aqui dispostos a dialogar e fazer com que essa obra crie o menos transtorno possível e garanta melhor qualidade de vida a toda a nossa população.